Na última semana, profissionais da área da educação municipal aqui de Juína puderam participar da semana pedagógica. Porém, no início desta semana, os trabalhos continuaram. Na manhã desta segunda-feira, profissionais participaram de um evento aqui na Câmara Municipal, onde bombeiros puderam passar para esses profissionais as orientações básicas de primeiros socorros. Em atendimento a um ofício que veio até o comandante da 14ª C.I.B.M., para estar sendo realizado uma série de palestras com o tema primeiros socorros, voltado para os servidores municipais daqui de Juína. Então, essa palestra foi separada por módulos e por dias, tendo em vista que ela vai até o dia 31, na quarta-feira. Então, são três dias de palestras, dia todo, das 7 às 11, das 13 às 17. E somente voltada para os profissionais da rede municipal de ensino de Juína. E agora fala para a gente o que está sendo ensinado a essas pessoas. O tema é primeiros socorros. Então, a gente aborda a noção básica de primeiros socorros. Tendo em vista o que esse servidor pode fazer com uma vítima, se ela se deparar com um acidente de trânsito, quais os cuidados que ela tem que fazer, o que ela não deve fazer, um acidente doméstico, um engasgo, uma queimadura. São temas corriqueiros que podem acontecer no seu ambiente de trabalho, na rua ou em casa. Então, são temas de bastante relevância, tendo em vista que são temas que você pode se deparar a qualquer momento do seu dia a dia. Nós iniciamos com a parte teórica sobre os fundamentos do suporte básico de vida e depois a gente vai passar para os servidores a parte prática, para eles sentirem também como se aproximam da realidade. Por exemplo, como ele vai fazer um desengasgo, uma manobra em uma vítima, sendo que se ele não atuar, se ele não colocar em prática aquilo que ele aprendeu na teoria. Então, essa prática é importante para eles sentirem na pele como que é essa manobra, como que eu vou conseguir fazer uma mobilização de um membro, sendo que ele sequer aprendeu somente a teoria. Então, a prática tem que acompanhar, senão você não anda em conjunto com o tema adequado.